Você sabe por que a gasolina tá cara? Você sabe por que o óleo dídeo tá caro? É porque esse Brasil tinha uma grande distribuidora chamada BR que foi privatizada e agora você tem mais de 400 empresas importando gasolina dos Estados Unidos ao preço de dólar quando nós temos autossuficiência e produzimos petróleo em reais. Legenda Adriana Zanotto